E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Lego, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Undertale Yellow. Dessa vez galera, vamos, é claro, para o Velho Oeste, para as dunas do jogo. Desde o início da série eu tava querendo fazer uma introdução assim, com o chapéu igual a do nosso protagonista, no caso eu não tenho o chapéu de cowboy, isso foi o mais perto que eu consegui achar. E é óbvio, a gente tá no Velho Oeste agora. Que jogo incrível! Já tô achando muito da hora. A gente não pode verificar os cactos, mas tudo bem, é a vida. Não parece nada que a gente possa verificar aqui. Caraca, essa música de zona compete com Delta Ruining, meu deus, muito da hora. Dune Bud saiu da areia. Tá, ele parece um slime. Vamos verificar. Oito de ataque e sete de defesa. Ele busca diversão. Swipe Swipe Swipe! Tem cheiro de papel de areia. Sandpaper. Ah não, é um tipo de papel né. Bem, se ele quer diversão, vamos chacoalhar ele. Eles estão rindo de você. Au au au! Midus, um balde. Ah, um castelo de areia. Ai, Midus! Tá, eu tava achando que o ataque tava fácil demais. Não devia ter achado isso. Ele começa a falar uma música. Vamos fazer carinho nele. Ah, ele fica... Você faz carinho nele, ele fica fofinho, que nem um cachorro assim. Ah, beleza. Deu certo. Bem, eu acho que a gente venceu. Por que que eu não posso acessar esse... Ah, é um buraco. Acabei de perceber que é um buraco. Eu tava achando que tava mais alto, mas agora eu entendi que é um... Tá mais baixo, na verdade. Tá bom, vai. Tchau. Eita, tá passando uns... Eita. Uns tumbleweeds. Como é que fala em português? Tá bom, vamos ter que derrotar eles, porque eu não consigo fugir. Au. Tá. É, a situação não tá fácil pra ninguém. Morrer é horrível, certo? Certo. Então tente não fazer isso de novo. Beleza. Bem-vindo de volta. Ok, a gente morreu, mas pelo menos a gente pode verificar esse lugar aqui que eu não verifiquei antes. Cavernas do Norte pra frente. Ah, tá. Tem mais alguma coisa aqui? Tem umas caixas na terra. Parece que eles estiveram aqui por muito tempo. Um minecart? Ah, isso aqui é um minecart. Tá no chão. Você não faz ideia de como ele veio parar aqui. Ok. Essa caverna um pouco, castrofóbica, pra mim. Vamos sair daqui e ver o que estamos... com o que estamos lidando. Tá, mas vamos voltar lá onde a gente tava. Ae, dessa vez eu derrotei o Dune Bud. Sem tomar dano. Nice demais. Bora lá. Eu não vou descer até a caixa porque eu não preciso. Caraca, que música da hora. Vamos continuar. Eu desci até a caixa e só fez eu morrer da outra vez. Então vamos lá continuar. O GPS. Ah, e claro, os correios, né? Eu lembro... Eles falaram que os correios estão sempre nos melhores locais. Estão muito bem localizados. Está aqui no meio do deserto o bagulho. Você tem um relógio? Se não tiver, tudo bem. Porque sabe que hora é? Hora do correio! Hora do correio! Você recebeu um correio, uma carta, né? Eu espero que você goste do seu correio. E eu... devo setseio. Devo... foi pra rimar com o correio, né? Eu devo sair daqui. Vamos ver o nosso correio. Uma carta do Moe? Se você está lendo isso, quer dizer que você teve o prazer de me encontrar. Eu vou deixar isso mais rápido. Você não vai acreditar. Eu vou falar rápido. Você não vai acreditar. Eu estou vendendo um novo produto premium por metade do preço. Eu sei o que você está dizendo. Eu pagaria preço completo para os seus produtos. Eu aprecio isso, realmente. Mas essa não é hora de preços altos. Só encontre... A minha banca. E eu te darei os melhores detalhes. Eu te daria os detalhes. Onde fica a minha banca? Nem eu sei. Eu provavelmente deveria descobrir. Você provavelmente deveria tentar descobrir. Boa sorte, Moe. Tá. O Moe deu uma carta pra gente. O Moe é o cara lendário do... das vendas, né? Inclusive, eu fui ver a soundtrack do jogo. A soundtrack do Moe é muito boa. Alerta! Placa de aviso à frente. Alerta! Placa de perigo à frente. Ah, entendi. Alerta! Alerta! Placa de aviso à frente. Caramba! Ufa! Não tomei flash dessa vez. Beleza. Então é... Alerta! Placa de aviso à frente. Aviso! Placa de perigo à frente. Perigo! Chuva de... Chuva de areia à frente. Tempestade de areia. Tome cuidado. Meu Deus! Se proteja, né? Ah, se a gente não se proteger, a gente é levado. Ah! Ok! Me protegi. Ah, não! Fica aqui atrás do negócio. Ufa! O que é isso aqui? É uma casa. Você fica aqui atrás e eu me protejo? Sim, sim. Não! Me proteja aqui. Pera, eu voltei? Ufa! Mas você não me protegei daquele castelo, não? Ah, ok. Eu me protejo aqui. Tá certo. Faz sentido. Essa placa tá muito estranha ali. Eu consigo ver? Eu vou me sacrificar pra ver, né? Não! Parece que eu não me protejo aqui. Parece um dos seguidores do Gaster. Acho que a gente pode correr. Nossa, que burro. Eu tô andando aqui igual um idiota. Por isso que tá tão difícil. Eu posso descer ali. Será que eu fico protegido lá embaixo? Ah, sim. Quem que é esse cara? Eu não tô fazendo nada suspeito, ok? Não tem nenhum tesouro atrás dessa parede, ok? Não. A vida é ninguém que eu tô fazendo, ok? A pintura ainda está... É... A tinta ainda tá molhada, né? Acabou de pintar um X. E ele tá com várias dinamites. Não parece nem um pouco suspeito. Acho que... Deve ser só um cidadão de bem aí. Ah, acabei de perceber que os lugares protegidos têm uma cor diferente no chão. Ah, legal, hein? Isso facilita as coisas bastante. Ah, pera. O quê? Não, não acabou. Ufa. Eu não... Eu não consigo aguentar essa... Essa... Tempestade de areia. Corre, corre. Corre. Nossa, se eu não lembrasse de correr... Não dava pra passar disso aqui. Eita! Caraca no carinho ali. Esse cara é brabo, hein? Tão quente. Sério isso? Ah! Ah, não. Não, 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 não. Nem a palca. Que a ventania... Desligar assim. Man... Bro. Cara, qual é o seu dano? Qual o seu problema, talvez? Você não pode deixar um monstro... Esfriar um pouco de vez em quando? Você acabou com toda a diversão, mano. Cara, é... Desculpa um pouco. Eu não... Eu não... Eu fico um pouco abugento quando... Eu perco meu tempo no ventilador. Tipo, eu encontrei esse ventilador aqui e decidi dar um bom uso pra ele. Você sabe que você literalmente criou uma tempestade de areia. Esse é o maior ventilador do mundo. Ah, o save! Pô, finalmente, hein. Olha lá! Uma visa estranha, não é? Hã. Quem diria que algo pode realmente crescer aqui? De qualquer jeito, bom trabalho até agora. Esse lugar é muito mais perigoso que Snowdin. Continue, Clover. Siga em frente. Eu consigo analisar essa árvore aí, porque achei mó legal. Tinha algum lugar falando oásis, né? Alguma das suas cartas? Ah, o Vale do Oásis, ó. Esse... Esse... Café Duna fica no Vale do Oásis. Beleza. Eita! Sir Slyther. O senhor rastejante. Tem uma proposta real. Que legal. Vamos verificar ele. Ele tá tentando dar uma perna no mundo. Eu não sei... Eu não sei como... Como fala essa expressão, mas... Ele não tem perna. Ele é uma cobra. Você pode acreditar em mim? Você pode acreditar em mim? Eu juro pela minha mãe? Ele falou um S de cobra também, né? Au! Meu Deus, socorro! Eu morri! Eu morri! É, isso foi incrível. Ah, eu não vi o que o Flávio falou. É tipo... Volte pra... Acaba com ele, sei lá, o que o Flávio falou. Ah, a gente tá com munição de borracha ainda. A gente pode... Vamos colocar a munição melhor, vai. Você coloca a munição de café. A gente tá com ataque 4 e defesa 4. Tá, agora vamos acabar com esse cara... Mano cobra aqui. Ele tem uma proposta pra você. Vamos desafiar ele. Você pergunta... No que que você pode ajudar? Eu sou excelente. É, eu sou um excelente companheiro, eu sou. Tá, isso foi muito mais fácil do que outro ataque. O senhor rastejante... Faz... Chacoalha. A gente pode duvidar dele ou acreditar nele. Vamos duvidar. Você dá um passo pra trás. Vamos lá, não me deixe aqui pra secar. Oh, esse ataque não tem como. Ah, ele fez um pote. Vamos duvidar dele de novo. Você se recusa a deixar ele virar um personagem principal. Tudo bem. Mas você está perdendo algo grande. O senhor vai ficar com um buraco em forma de cobra no seu coração. Au! Caramba, achei que ia ser aquele ataque difícil de novo. Sério isso. Morrer é horrível, certo? Certo. Certo. Então não faça isso de novo. Tá difícil, hein? Pô, você cobra um mini-boss por acaso? O que é que eu tenho que vir pra cá? WTF? Ah não. BAM! Adivinha quem é? Tá certo. É o Mo. Muito tempo, não é? Faz tempo que nos vemos. Como você esteve? Não responda. Não temos tempo pra isso. Estou aqui pra fazer uma nova oferta. Um clima quente requer um item quente. Verifique. Ah, olha só. É isso mesmo. Eu... Eu fui fora dessa vez. Eu realmente me superei dessa vez. Isso... Isso aqui é uma... É um item raro por volta daqui. Que... Se chama... Água. É um ótimo nome, eu sei. Sorte sua. Eu estou dando... Amostras grátis. Você quer um copo? Não. Ah, vamos lá, amiguinho. Sua língua deve estar tão sica quanto o chão. Eu... Eu te dou um. Uma gota. Espera um pouco. Ah... Uma gota. Espera um pouco. Aqui está o produto real. Chá gelado. É tipo... Água 2. É a sequência de água. Muito melhor. Agora, vou ser sincero com você. O chá não tem gelo nele. Era só o copo de gelo. Mas ele derreteu. Então é só água. Ah, não. Eu coloquei um pouco de chá ali e BAM. Não se preocupe. Tem um gosto melhor desse jeito. É um chá frio. É um chá gelado. A gente tem chá gelado. A gente tem chá verde. Lander tem o chá verde. Lander tem o chá verde. Deixa a gente ir mais rápido, né? E a gente tem o CT, que é o chá do mar. Vou pegar o chá verde. Ótima escolha. Beba. Eu devia ter aceitado a água, talvez. Cura 21. É um chá... Um chá gelado, mas com cor verde. Mais um de HP pelo estilo. Ah, entendi. Será que os outros dão 20 de HP, se ele dá 21 pelo estilo? Vamos seguir. Vou pegar fogo se ficar aqui por muito tempo. Tá, eu tenho que tentar lutar contra esse... Boss aqui. Cobra. Eu posso dar um tiro nele também. Vamos acreditar nele. Você acredita nas palavras... Chiques dele. Alguma coisa parece estranha. Sim, nós vamos longe você e eu. Ae, eu consegui desfiar dessa vez. Ae, eu consegui desfiar dessa vez. Ele perdeu... Perdeu o acesso... Da conta bancária dele. Ele tá pedindo pra... Pra usar a sua. Tá bom, pode, claro. Eu sabia que você ia acreditar em mim, humano. Au. Ah, tá. Tá. Acho que não vai dar certo isso. A gente tem que duvidar dele mesmo. Você foge dele. Vamos lá, não me deixe secar. Ah, é bem mais fácil desviar... Ficando aqui no canto. Vamos duvidar dele de novo. Você se recuda deixar ele virar um personagem principal. Não sei se você tá perdendo algo grande. Ah, é isso. Ele não conseguiu convencer você. Tá. É só assim. Não era tão difícil assim. Vamos ver o que tem pra cá. WTF? O que isso significa? Eita! Ah, entendi. Significa que tem mais... Eita! Ok, isso foi legal. Tá. Cara, o que é isso? O petróleo? Ah, não. É ouro? Espera, qual lado que eu consegui? Cactonia. Que é dividir a sua dor. Vamos verificar ele. Ele precisa de... Ele precisa de... Contato físico. Ninguém me ama. Eu não sei se eu quero dar contato físico pra um cacto. Ele queria chorar, mas tá quente demais. Vamos tocar nele. Você dá um carinho bem... Bem de levinho entre dois espinhos. Isso significa que você se importa comigo? Ah, a gente tem que encostar nele entre os espinhos. Ah, entendi. Ah, que da hora. Que nem no Undertale. Ele se sente amor por primeira vez. Ah, olha a carinha dele, que fofinho! Pô, muito legal, hein? Pô, esse realmente parece ser um inimigo de Undertale mesmo, hein? Quer dizer, todos os inimigos tem meio que essa vibe. Mas acho que esse, tipo... Eita! WTF? Quem é você? Cuidado! Eu tenho lugares pra estar. Me chamaram pra um trabalho em Snowden. Eu devia estar lá ontem, mas é muito longe. E eu não quis. Mas... Bem, agora eu vou. O que tá acontecendo? Você encontra uma pedra escura no meio dessa pilha. Pegar, tá? Ah, Flint! A gente tem... Flint do Minecraft, né? O que é Flint mesmo em português? Federneira? Ah, arma de ataque 9. Pode ser o tipo... Pera, é uma arma ou a gente usa como munição? Ah, você coloca na sua arma. Pode ser que pegue fogo alguma coisa. Ah, será que a gente consegue usar isso? Uh, será que a gente consegue usar isso pra libertar o cara que tá lá no gelo? As minas do... Do leste. Um monte de pedras bloqueia seu caminho. Que inconveniente. Tá. Eu quero voltar pro save point. Eu quero ver o lugar do Mou. Não tinha nada lá... Na direção do Mou? Olha aqui o grande Mou. Ah, não tinha mais nada aqui. É só... É só o Mou mesmo. Tá, 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 tá... O que acontece se a gente comprar... Todos os itens dele? Porque a gente só pode comprar um de cada. Vamos lá, amigo. Eu sei que... A minha venda foi um pouco... Foi um pouco fraca. Mas eu tô realmente tentando. Se você mudar de ideia eu estarei aqui. Eu quero ver o que acontece se a gente comprar todos os itens dele. Mas eu tô sem o meu baú. Certo, galera. Estamos de volta. E vamos... Para as minas do leste. Ah, aqui tem um lugar de itens. Hum... Tá, eu... Acho que eu vou fazer o que eu... Acho que eu vou lá comprar todos os itens do cara, véi. Deixa eu guardar aqui munições que eu não preciso. E eu quero ver o que acontece se a gente compra todos os itens do Mou. Tá, vamos comprar o Ice Tea. Ótima escolha. Pode beber. Bem, me viu de volta. City... Ótima escolha. Pode beber. O alfabeto deve ter 25 letras agora, porque eu estou sem... Tchá. Eu estou sem o T. T... Tchá. Tchá é T em inglês. Tenho certeza que vamos nos encontrar de novo. Obrigado por acreditar em mim. Mou... Fora. Ok. Ah, tá. Pô, foi legal. Agora eu quero... Deu vontade de voltar e comprar todos do... Da outra loja dele também. Mas... Eu não vou voltar. Eu nem tem como voltar. Não tem como carregar save antigo nesse jogo. Meu Deus, eu quase esqueci do bagulho. Enfim, o que temos aqui nas minas? Ah, cubículos... Com os itens pessoais dos mineradores. Você percebe que tem um... Tem um cinto descartado nos compartimentos. Tá bom. Você emprestou... Um cinto... De aço. Um cinto com... Ah, não. É só um buckle. É só a parte do meio do cinto. Armador de defesa 7. Nice. Mas a gente tem uma arma de defesa de ataque 9, né? Mas tudo bem. 7 já está bom o suficiente. Você coloca o... O steel buckle no seu... No seu cinto. Não no nosso chapéu dessa vez. Suas calças estão mais protegidas do que nunca. Incrível. Vamos guardar o... O Honeydew aqui. Eu acho que a gente tá com... Tá parecendo um monte de caixas. Porque a gente não vai ter o celular pra guardar as coisas, né? Todos... Todos esses itens de comida a gente pode comer, né? Acho que não vai ter algo que nem no Undertale que tem aquela... Torta que a gente mantém até o fim. Eu não sei, mas eu vou... Eu vou guardar esse negócio de esponja porque eu não... É um item que parece mais raro, eu não sei. Tá, tem várias coisas de segurar na parede, né? Pra segurar picaretas e chapéus. Aqui tem os itens... Mais itens de mineradores. Tem uma... Uma gravata borboleta. Um... Um globo de neve. Livros de trivia. Livros de informações. Teia de aranha. Muitas coisas... Muitas coisas úteis. Eu adoro que ele... Que ele fala das teias de aranha como se não fosse um negócio abandonado. É um... A pessoa deixou ali a teia de aranha. Uh, olha o ouro. Um conveyor belt. Esse negócio aqui, tipo... Vai levando as coisas, né? Tá levando várias pedras e gemas pra uma máquina de... Que divide as coisas, né? Uma máquina de... Sorting. Separa as coisas em categorias. Enfim. Tem um grande... Tem um adesivo grande sujo. Ah, criado pelos engenheiros Steamworks. 2000X. Hum, interessante. A gente tá nos anos 2000, então. É porque... Será que a gente foi o humano que veio logo antes do Frisk, então? Porque eles falam... Ah, faz muito tempo que não veio humano. Eu achei que um humano vinha a cada 20 anos, sei lá. Mas talvez não. Talvez tinha menos. Ou sei lá. A cada 10 anos. A cada 10 anos faria sentido, até. Tipo, a gente tá no... A gente tá saindo em 2005 e o Frisk em 2015. Caso... Isso... Caso pare de funcionar, conserte. Conveyor belt. Eu não sei como fala Conveyor belt. Em português. Mas esse negócio aqui. Eita, tem um minerador aqui. Eu não vi a você por volta das minas, amigo. Bem-vindo para o melhor lugar do subsolo. Eu amo ficar aqui. Todo mundo é tão legal e trabalha duro. Somos uma família verdadeira. Todo mundo vai ter essa voz aqui. É o Velho Oeste. Menos esse cara. Você é novo? Ele parece um slime. Se eu fosse você, eu iria embora agora. Estive trabalhando esse emprego por 12 anos. E eu já não aguento mais. Mas provavelmente só eu que trabalho aqui. Eu adoro a diferença. Entre os dois. O outro tipo... Caramba, aqui é incrível. Todo mundo trabalha muito bem. O outro tipo... Só eu trabalho aqui. Aquele cara lá não faz nada. Eita. Esse monstro aqui. Eu conheço você. Essa slime é maltreet. Como um slime? Eu estou... Muito bravo. Eu acho que essa ali também é a única fala desse monstro no Undertale também. Em caso de fogo, use as escadas. O pedaço de madeira está entre as portas do elevador. O que poderia consertar esse pobre elevador? Ah, será que é igual o cara do sorvete lá atrás? A gente tem que ajudar? Como? Como eu vou chegar na estação agora? O elevador está... A porta do elevador está quebrada, cara. Quebrada. Hum, vamos ver o que temos aqui. Mas se a gente tentar usar água, ele dá uma dica. Você não... Tá. Ele não deu uma dica. Ah, putz. Eu estava vendo meus itens aqui, eu tomei o café sem querer. Você sente o seu... Você toma o café com o mel. Você sente as suas papilas gustativas literalmente saindo pelo fogo. HP maximizar. Caramba. Eu tentei usar o flint aqui, mas não deu muito certo. Ah, esse cara consegue consertar a coisa para a gente. Ok, beleza. Nossa, eu tinha até carregado o save. Viu se eu tinha perdido alguma coisa lá atrás, perdido algum item lá na árvore. Ou algum item que a gente precisou para o elevador. Mas acho que é só falar com esse cara, né? Eu também carreguei o save para não perder o café, né? Enfim. Você pode usar com o elevador? Ai, caramba. Passei por alguns problemas antigamente. Esse com certeza era um deles. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dar essa picareta. Eu vou te dar essa picareta aqui se você ganhar um... Se você ganhar um jogo de trivia sobre monstros. Caramba, isso era divertido. Esse é o cara que tem o cubículo da trivia de monstros, né? Tudo o que eu tenho que fazer é responder essas três perguntas corretamente. Você só tem uma tentativa, então faça o seu melhor. Pergunta 1. Quem é o cientista real atual? Esgore Alphys ou Doutor Ciência? Pera, Alphys já é? Alphys não era, tipo, a nova cientista real no Undertale. Alphys? Correto. Pergunta 2. Muito estranho esse Alphys já. Pergunta 2. Do que é feita a maior parte das comidas de monstro? Só tenho uma pergunta correta. Magia, ingredientes ou lesmas? Droga. Se a gente faz o que é a Toriel, será que é lesmas, né? Deve ser magia? Bom trabalho. Última pergunta. Faltam quantas almas para Asgore destruir a barreira? Pegue o número de almas. Ok. Vamos pensar na lógica. No Undertale falta uma só. Aqui é ou duas ou três, né? Tá, isso não ajuda... Pergunta minha não ajuda nada. Veio algum monstro depois da gente? Algum humano depois da gente sem ser o Frisco? Eu não sei. Vou dizer dois? Parabéns! Ah, tá. Então a gente é o penúltimo humano. Parabéns? Você realmente sabe do que você tá falando? Aqui será a picareta comprometida. Picareta obtida. Então a gente não tá muito no passado, né? A gente tá um pouquinho só antes do Undertale. Bom saber. Tanto que até a Alphys é. Talvez... Bem, é 2000XX. A gente pode estar em 2009, sei lá. A gente pode até estar em 2010. 2000XX. Não deixa claro, né? A gente pode estar em 2014, um ano antes do... Do Frisk só. A picareta... Sturdy Pickaxe. É só uma picareta resistente, né? O que a gente vai fazer com isso? Você usa a picareta para... Quebrar a madeira. A gente não podia remover? Vou usar um machado. Aí! A picareta quebrou. Caraca, muito resistente mesmo essa picareta, hein? Quebrou. Opa, e aí mano? Esse cara tava muito... Tava muito com medo... Do elevador quebrado. Quebrou. Salve parceiro. Tá. Nossa! A velocidade que o cara foi. Em caso de água, nade. O quê? Vai ter água aqui? A gente vai poder nadar? Caramba! Os emblemas desse... Dos uniformes dos mineradores é muito interessante. Acho que eu sou o chefe daqui. Mas... Esquecendo das piadas. Você... É bem inteligente. Consertou esse elevador facilmente? Estou orgulhoso de você. Ah, Minas. Ok. Eu não vi... Eu não vi o... O uniforme deles. Tem uma... Uma flor amarela? Será? Bow. Ele é um... Ele é um... Ele é um bull, só que ao mesmo tempo é uma... É um bowl. É uma... É... Tigela, né? Tigela. Ataque 9, defesa 3. Putz, se a gente pudesse usar a nossa arma... Ele é muito frágil. Toma cuidado. Ih, rapaz. A gente tem que tomar cuidado com onde aparece vermelho. Caramba. Ah, mas ele deu só 2 de dano. Ah, é porque a gente tem a armadura mais forte, né? Ele tá colocando super cola na sua cabeça. Na cabeça dele, né? A gente pode limpar ele? Você chega perto, mas ele... Ah, mas ele... Ele foge. Você não é forte o suficiente pra encostar em mim. Oi, é o ataque do Papyrus. Ou do Sans. Vamos ameaçar ele. Você fala... É... Sobre a fragilidade do seu corpo de tigela. Ele fica preocupado. Para de falar isso. Eita, tá enchendo. Mas tudo bem, ainda é muito fácil de desviar. Ele vê um objeto vermelho, mas... Resiste a tentação de correr atrás. Vamos consolar ele. Você fala pra ele ser genuíno e abrir os sentimentos com você. Eita! Apareceu um cachorrinho ali dentro. Vocês viram o Toby Fox ali? Mas... Mas eu sou durão. A gente falou pra ele abrir os sentimentos e ele não quis. Ele está começando a juntar as peças. Agora a gente pode limpar ele? Ah, você usa sua bandana pra limpar um... A sujeira dele. Ele começa a brilhar. Ah, não. Ele fica feliz. Não sabia que eu conseguia refletir tanto. Obrigado. Ok. Eu ainda achei incrível... A batalha com o Cacto. Que o Cacto queria... Só queria receber carinho. A gente fez carinho entre os espinhos dele. Eu me pergunto qual é o objetivo dessa mina. Se sei lá o que for... Acho que ninguém aqui sabe o que está fazendo. Tá, achei estranho que eu estava falando lá que a gente podia nadar. Alguma coisa assim. Eita. Ok, tem um doso bem doido aqui. Esse cara está fumando. Chegou bem na hora. Você deve ter percebido esse monte de coisa de mineração por aqui, né? Bem, a empresa disse que a gente tem que resolver puzzles. Pra trabalhar o bom e velho cérebro. Eles até fizeram o... Forman. Eu não sei o que é forman. Algum... Algum... Uma pessoa que trabalha numa empresa. Fizeram ele fechar a porta até que o trabalho esteja feito. Achei bem desnecessário. Já que eu estou na minha... É... Já que eu estou em uma... Pausa pra fumar... Permanente. Você pode resolver pra mim? Você parece esperto. Pode tentar. Ah, tá. Parece um puzzle... Meio doido aqui de... Desse de mudar o caminho. Acho que a gente vai poder mudar o caminho dos minecarts, né? Enfim, galera. Vamos resolver esse puzzle. No próximo episódio, galera. Isso mesmo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final, galera. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. E não se esqueçam de se inscrever pra não perder o próximo episódio de Undertale Yellow. E bem, a gente ainda vai estar nas dunas no próximo episódio. Então acho que ainda vou ficar com esse chapéu aqui. E a gente nem... Pô, a gente nem encontrou um saloon. Certeza que a gente vai encontrar esse... Esse café-duna aqui vai ser um... Vai ser um saloon, né? Com certeza. A gente está no Velho Oeste. Não tem como não ser um saloon. Até no... Até no Stardew Valley tem um saloon, né? Saloon de Velho Oeste. Pô, aqui tem que ter também, né? Mas enfim, por enquanto é isso, galera. Muito obrigado também aos membros do canal. Por enquanto, só o Claudio Gamer. Apesar que eu estou gravando isso aqui com bastante antecedência. Será que a gente vai ter mais um membro? Mais algum membro quando o vídeo sair? Se a gente ganhar algum membro antes do vídeo sair, eu adiciono algo a mais aí, agradecendo. Mas por enquanto, muito obrigado ao Claudio Gamer. E qualquer um que quiser virar membro aí do canal, pode virar. O link está na descrição. E... É isso, galera. Até a próxima. Falou!